Olha, a gente vai voltar para Brasília, a desoneração e a dívida dos municípios estão mais uma vez em debate nessa segunda-feira. Estiveram frente a frente Fernando Haddad e Rodrigo Pacheco e a Janaína Camelo de volta aqui ao Jornal Jovem Pan. Bom, foi discutido a portas fechadas, ninguém sabe, não é, Janaína? Mas do lado de fora, o fim do encontro, num tom apaziguador de Rodrigo Pacheco. O que ele disse sobre esse assunto, hein, Janaína? Pois é, Thiago, olha só, sobre a renegociação da dívida dos Estados, porque foram alguns assuntos que eles trataram, né, vários assuntos aí de alinhamento das pautas econômicas aqui no Congresso. Então, sobre a renegociação da dívida dos Estados, que é um assunto aí que está rendendo já há bastante tempo, Pacheco, ele defendeu aí que seja, que haja um projeto de consenso entre os Estados e o governo federal. Então, ele defendeu um modelo que seja justo. É só lembrando que após uma série de reuniões com governadores do Sul e do Sudeste, o governo, semanas atrás, apresentou aí uma proposta a essa renegociação. Ofereceu juros menores em troca desses Estados investirem mais em educação, especialmente em novas matrículas em instituições de ensino técnico. Mas a reivindicação dos Estados é a mudança aí na forma como esse débito dessa dívida é corrigido, que hoje é indexado aí a taxa de juros selic. Eles dizem que isso acaba causando uma dívida cada vez maior, sem conseguir liquidar todo esse débito. Então, essa proposta do governo, ela não foi imediatamente aceita. Os Estados ainda estão negociando. Tanto que na próxima segunda-feira, na próxima quinta-feira, na verdade, o presidente aqui do Senado, Rodrigo Pacheco, ele vai se reunir com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para tratar desse assunto. Minas Gerais tem uma das maiores dívidas, 160 bilhões de reais, e o Estado tem que pagar a primeira parcela dessa dívida até dia 20 de abril. Foi um prazo, aliás, que já tinha sido estendido pelo Supremo Tribunal Federal, mas Pacheco já disse aí que se essa proposta do governo não for enviado a tempo, aqui para o Congresso, não for aprovado, ele vai pedir um novo prazo, né? A gente vai ouvir o que Pacheco falou mais cedo sobre esse assunto. Vamos ouvir. O Senado acaba se prestando a esse papel constitucional de defesa da federação, e dos entes federados estão com esse problema da dívida, para poder termos o início de um projeto que seja minimamente de consenso, que não seja só um modelo do governo federal, que seja um modelo do governo federal aceitável para os estados e com a possibilidade política que naturalmente existe do Congresso Nacional modificar institutos, aperfeiçoar ao longo do tempo. Fernanda Dade, Tiago, disse que espera na semana que vem enviar aqui para o Congresso uma proposta aí do governo, mas que espera a resposta dos estados, enquanto isso. E o ministro defendeu nisso aí, apesar do que o ministro Pacheco disse, o ministro defendeu o seguinte, que a solução para o endividamento dos estados não pode passar por um desequilíbrio das contas da União. Então, é um cobertor curto que não pode deixar nem o Estado, nem a União descoberto aí. Já sobre a desoneração dos pequenos municípios, que também foi outro tema que rendeu nos últimos dias, Rodrigo Pacheco disse que após essa reunião com o Fernando Haddad e hoje, o Congresso e o governo entraram num acordo, segundo ele, que há o compromisso aí do Ministério da Fazenda para um modelo também mais justo. No entanto, o ministro Fernando Haddad, logo em seguida, logo depois dessa declaração de Pacheco, ele disse o seguinte, ele citou a lei de responsabilidade fiscal e afirmou que o governo só irá aceitar despesa nova, nova renúncia fiscal em troca de compensação. Então, só lembrando que na semana passada, os dois trocaram farpas aí, depois de Rodrigo Pacheco manter a desoneração dos pequenos municípios, porque os municípios de até 156 mil habitantes, eles estão sendo beneficiados desde o final do ano passado, após uma aprovação do Congresso da prorrogação da desoneração às empresas, às 17 setores da economia, eles estão sendo beneficiados com uma alíquota menor de 8%, antes era 20%, agora 8% do INSS, cobrado aí na folha de salário dos servidores e isso, segundo o governo federal, causa um impacto fiscal de 10 bilhões de reais ao ano. Então, nessa reunião, o Fernando Haddad prometeu, ele não falou isso na coletiva, mas ele prometeu aí a Rodrigo Pacheco não judicializar essa questão por enquanto, porque a gente lembra que quando toda essa questão veio à tona, o governo disse que ia acionar a AGU sobre essa questão. Ele falou que por enquanto não vai judicializar, vai esperar aí, saber como os municípios e os parlamentares vão apoiar, se eles vão apoiar ou não, uma proposta que já está na Câmara dos Deputados, que propõe um escalonamento, um aumento gradual dessa alíquota que foi reduzida ao longo dos anos, mas o benefício, deixando o benefício restrito apenas aos municípios de até 50 mil habitantes. Tiago. Discussão no Congresso Nacional que a gente tem que acompanhar e também as matérias do próprio governo.